Na Firaatura, no campo da U Ele começou agora, na sua parte Ação da Tareza país Ele chegava no Convor de 1886 Ele vai fazer espanha sobre 1899 Da Baíba, na Igreja, em Guia, em Guia, em Guia A Igreja, na Igreja, em Guia, em Guia, em 1999 Da minha Igreja, em 1989 O que é da... Que o que é da... ...não jáился, dia, dia, dia... ...parece que o homem já gonna inició... ...não é terrível haver um paio para a presença do życie... ...por que o que foi que foi que foi que foifoque... ...não está aí... ...o que eu vou fazer isso aí... ...o que ele vai falar de nada... ...que o homem já vai falar... ...não é pra eles porque não vai ficar para o trono de limpar... ...a que eu não há para o trono de... ...se tira a força o que foi que é a dí... ...não é tomada por quem é a dí... ...por que é o homem já vai ficar por causa do que hésse... ...não é terrível quem... E todos estão jogando o lugar, os atores da Brasília, para que o governo, nesse momento, não temos o governo, mas estamos no país, estamos no Brasil, estamos no Brasil, estamos na comunidade cristã, 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 cristã. Aí havia um oito de Estado e um...